Isso pra mim é sério, eu quero enriquecer. Se você quer enriquecer, tá ótimo, a gente vai junto. Se você não quer, eu te agradeço, mas não faz sentido pra mim a nossa amizade, então. Sempre vai ter isso, tá? Você tem duas opções. Mas ignora, obviamente, a primeira opção, e ela vale pras outras também, mas ignora o que ele tá dizendo, porque ele não sabe do que você tá pensando, o que você tá trabalhando. Ele é rico. Essa pessoa é rico, é milionário, né? Ele é milionário, ele já é rico, ele tem uma condição financeira extremamente tranquila, é um cara que não usa a mente pra nada e ficou rico. Eu tô pra te falar que é difícil, viu? Agora, independente de qualquer coisa, você tem a gente aqui, você tem todas as pessoas que estão junto com você, né, dentro desse treinamento, que querem a mesma coisa, prosperidade e enriquecimento. Todos os livros no mundo de riqueza falam de mentalidade. Um dos maiores, que é a mente milionária, quem pensa enriquece, a ciência pra ficar rico só fala de mentalidade, todos eles, nenhum deles fala assim, trabalhe e enriqueça. Não é, não tem isso. É pense e enriqueça. É mudar a sua mentalidade. Se você não reprogramar a sua mente, você nunca vai. Se você se importa com esse tipo de coisa, lembra, importar. Pega o comentário dele e porte pra dentro do teu coração. Vai ficar gerando coisas. E se afaste dele. Literalmente. Ah, mas eu gosto muito dele, meu amigo e tal. Tranquilo. Então você escolhe, quer enriquecer ou quer ficar perto de amigos que te chamam de mala. Isso pra mim não é amizade. Imagina se a gente se encontra aqui e eu começo a falar que eles são mala. Acabou a nossa relação, cara. Ué? Sabe, é um absurdo isso. A primeira coisa numa relação, qualquer uma que seja, se chama respeito. Você tem que respeitar você primeiro. E você se respeitando, você não aceita esse tipo de comentário. Por mais sacana que vocês sejam, sabe? Porque às vezes você tem um amigo sacana, que te xinga, que fala besteira e tá tudo bem. Você fala com ele, olha, isso pra mim é sério. Eu quero enriquecer. Se você quer enriquecer, tá ótimo, a gente vai junto. Se você não quer, eu te agradeço, mas não faz sentido pra mim a nossa amizade, então. E aí vem questão de coragem também de fazer esse tipo de escolha. Infelizmente, cara, infelizmente não. Felizmente, vai ser uma limpa na tua vida. Porque o enriquecimento, a expansão de consciência e a sabedoria, ela é solitária. Ela não é cheio de amigos e cheio de gente. Ela é mais solitária, sabe? Você não precisa estar sozinho, mas com certeza não é aquela porrada de gente. Principalmente porque 95% da população do mundo, não é do Brasil, do mundo, é pobre. Em todos os aspectos da palavra. Não só de riqueza financeira. São pobres de mentalidade. Por isso, tem a vida que tem. E cada um tem a vida que escolhe. Mesmo que seja inconscientemente. Tem um ponto... Eu não me lembro qual dos senhores falou na última live. Mas era algo assim, ó. O segredo do sucesso é o segredo. Programa não. Deixa quieto. Programa não. Pois é. Deixa quieto. Até mesmo os seus sonhos, tá? Quer saber realmente o segredo pra você prosperar, pra você enriquecer? E não é você ser ruim, ser mesquinho. Não conte os seus sonhos, principalmente pras pessoas que são mais íntimas sua. Sabe por quê? Porque é mais fácil você levar em consideração o que... Vai lá. Um comentário negativo de alguém que é íntimo seu, alguém próximo, do que alguém que não é. Por exemplo, se vem alguém de fora aqui na nossa live, que nem já aconteceu algumas vezes. E a pessoa me falou o seguinte, ó. Eu odeio você. É sério. Uma vez eu recebi um comentário assim. Eu odeio você. Foda-se. Nem te conheço. Não sabia nem... Nunca tinha visto a pessoa nem mais gorda, nem mais magra, nem mais feia, nem mais bonita. Nunca vi na minha vida. Isso me prejudicou? Eu tô cagando pra isso. Agora, se viesse a minha esposa e me falasse isso, eu te odeio. Entendeu? Então, principalmente as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade, que estão próximas a você. Uma verdade, e eu quero que vocês recebam isso com muito carinho, é o seguinte, ó. Não é por mal. Seus parentes, amigos... Não é que eles não querem ver você bem. Eles não querem ver você melhor do que eles. Entendeu? É difícil receber isso. É difícil ver, por exemplo... Você melhor do que eles estão. Isso é muito difícil. Então, deixa quieto. O segredo do sucesso é o segredo. Guarde segredos sobre seus sonhos, sobre seus projetos, seus objetivos, metas e o caramba a quatro. Até que, você vai estar lá em cima e quando alguém te perguntar o que você fez, então, transborde com essas pessoas. Quem quiser receber isso de você, esse transbordo, compartilhe com ela. Quem não quiser, dane-se. Perfeito. É necessidade de aprovação isso, né? Fica querendo contar pra ele pra ver se, tipo, tô no caminho certo, etc. Cara, você tá no caminho certo, tá? Tem três... Ou, às vezes, até pra trazer junto, né, Gamoná? Ou, às vezes, até pra, tipo, assim, ah, eu quero contribuir... É, mas não é assim. É, não tá no seu momento de contribuir. Tá no seu momento de prosperar primeiro. Depois, você contribui. Vai na ordem. Primeiro você, depois família, depois os outros. Isso é a ordem de expansão, tá? Então, você prospera primeiro. Cuida de você. Lei do avião. Se o avião estiver caindo, pressurizar, cair o oxigênio, você coloca em quem primeiro? No teu amigo? Não. Você coloca em você pra que você salve o seu amigo, tá? Então, para com a necessidade de contar o que você tá fazendo, como que você tá fazendo, se acredita nisso, a lei da atração, reprogramação. Não, não conta. Não conta. Fica pra você. Porque qualquer comentário que a pessoa fizer, pode baixar tua energia ao ponto de você querer desistir disso. Da riqueza. Olha que loucura. Imagina? Fica pra você. Na hora que, de repente, começar a vir os primeiros sucessos, eles vão te perguntar. Aí você fala, então, tô fazendo aquilo que você disse que era boneiro.